Hoje nós vamos comprar 12 presentes em 24 horas aqui nos Estados Unidos. O Rian está fazendo 12 anos e vai ganhar muitos presentes. Mas não vai achando que vai ser fácil, porque cada participante terá que comprar 4 presentes em 30 minutos. E no final de tudo isso, o Rian irá escolher quem deu os melhores presentes. Então, bora! A gente fez um sorteio bem rápido. Eu fiquei com o Walmart, minha mãe ficou com roupas e sapato. Quem é o meu pai? Fica o mais difícil, né? Não, eu não acho, eu não acho, eu não acho. Mas o que vai acontecer agora, gente? A gente vai se separar, cada um vai para o seu lugar. O Walmart está aqui na frente, então eu estou meio que privilegiada. E vamos ter 30 minutos para comprar 4 presentes cada um. E, ó, gente, já lembrando, tá? Deixa o like para dar feliz aniversário para o Rian. E também comenta aqui embaixo, feliz aniversário, Rian. E bora, gente, que eu estou muito ansiosa. Pessoal, eu acabei de chegar aqui no Walmart. Eu não tenho muito tempo, então a primeira coisa que eu vou fazer é uma coisa que o Rian gosta muito, que é chocolate. Só que das vezes que eu vim aqui, tem aqui, ó, exatamente isso aqui, gente. Existem esses kits aqui que vêm com vários chocolates. E aí eu preciso escolher um que ele vai gostar bastante. O que me deixa na dúvida e eu preciso de ajuda para escolher. Eu não tenho ninguém. Pessoal, eu estou aqui na Target, estou correndo um pouco. Por quê? Eu fiquei com os eletrônicos e eu queria muito dar um Playstation 5 para o Rian. No Brasil está difícil achar. Pelo jeito, aqui também está difícil. Pessoal, eu estou aqui na Tommy procurando roupa para o Rian. E está muito difícil. Por quê? O Rian, ele é muito criterioso para escolher roupa. Então, eu já andei aqui a Tommy toda e não estou conseguindo. Eu estava pensando em comprar esse daqui. O que vocês acham? Ele tem Mickey Away, Sneakers e Twix. Ou então, eu compro esse daqui de Kit Kat. Mas aí não é tão variado assim. Ou então, esse daqui. Que vem M&M Skittles, Sneakers e esse Starbush que eu não conheço. Acho que eu vou levar esse aqui que ele vai gostar. Ou então, gente, eu estou muito na dúvida, é sério. Tem esse aqui de Hushers também, ó. E aí, gente? Não, não, não. Eu acho que eu vou levar o mais variado, então. Que no caso vai ser esse daqui. Preciso pensar na próxima coisa que eu vou levar para o Rian. Eu estou vendo que a maioria dos jogos é para o PS4. Olha, PS4, PS4, PS4. É um ou outro que é para o PS5, olha. Então, pelo jeito, vai ser bem difícil. Eu já vi que o videogame não tem aqui. Mas nós temos alguns acessórios aqui, ó. Como esse controle aqui, bonito, ó. Vinho, diferente. Se tiver disponível, eu vou garantir o controle. Jogos eu não encontrei aqui. Então, eu vou garantir o controle. E eu vou para outra loja ver se eu consigo, de fato, o videogame. E o tempo está passando. Vamos correr. Vou tentar achar alguma coisa, assim, neutra. Eu já até vi um conjunto. Mas eu fiquei na dúvida. Mas eu acho que eu vou levar ele. Eu vou até mostrar para vocês. Aí eu já vou botar dois presentes. Que vai ser essa calça aqui com esse casaco aqui. Eu também queria levar esse conjunto aqui, ó, para ele. Só que não tem no tamanho dele. Aí eu fiquei na dúvida. Esse branquinho aqui, sabe? Mas eu não achei o tamanho dele. Não tem o tamanho dele. Então, eu vou levar esse conjunto aqui. Gente, é sério. Eu estou ficando, tipo, em desespero. Eu estou aqui já faz um tempinho. Eu levei o chocolate. Já está separado. Mas eu não sei mais o que eu posso levar para o Rian. Está muito difícil. Eu estou parada aqui nas áreas que tem, tipo, bolas e coisas desse tipo. Mas eu ainda não sei o que levar. E eu preciso de mais três presentes. Eu estou, literalmente, em desespero. Não sei o que os meus pais estão comprando. Mas eu preciso pensar em uma coisa legal que ele vai gostar. Que tem muita bola de basquete. Mas eu não sei o que eu vou fazer, gente. Eu preciso de ajuda. Já estou há muito tempo aqui. Eu preciso pensar. Pessoal, eu estou correndo aqui. Porque a gente só tem meia hora para comprar os presentes. E na primeira loja, que foi a Target, eu só consegui achar esse aqui. Acabei achando um vinho roxo. Que é mais bonito que aquele lá. Mas, infelizmente, os jogos e o videogame eu não consegui. Então, a gente tem que correr para outra loja para dar tempo. Daqui a pouco eu volto com vocês. Pessoal, antes de eu voltar para casa, eu vou levar também uma blusa dessa aqui para ele. Para ele colocar por baixo do moletom que eu comprei. Então, já matei três presentes aqui. E vou para o quarto presente. Eu tranquei rápido. Porque, senão, eu vou perder o meu tempo. E eu continuo parada aqui no setor das bolas. Mas o que acontece? Hoje de manhã, eu vi o Ria brincando de basquete com as mãos. Então, eu acho que se eu levar uma bola de basquete oficial, tipo NBA, ele vai gostar. Então, eu vou levar, gente. Porque eu não estou com muito tempo para pensar. E eu preciso de coisas legais que ele vai gostar para eu ganhar esse desafio. Agora, eu estou aqui na Best Buy. E olha só. Encontrei o Playstation. Quanto deve estar? Esse aqui, onde está o preço? Acho que é esse aqui. 500 dólares. Não sei se vocês conseguem ver. Eu pensei que eu não ia achar. Estava preocupado. Mas, graças a Deus, eu consegui achar. Agora, faltam os jogos, né? Eu já comprei o controle na outra loja. Vou ali no balcão para pegar ele. E eu volto com vocês. Pessoal, acabei de comprar o último presente. Deu certo, no tempo certo. Não filmei lá dentro, porque a loja está com muito barulho. Mas, eu vou dar um spoiler para vocês. Eu quero ver se vocês vão conseguir acertar qual foi o tênis que eu comprei para o Ria. Pessoal, entrei na prateleira dos jogos. O Ria gosta muito de Uno, de dominó. Esse tipo de jogo, assim, a gente joga muito lá em casa. E a gente não trouxe nada. Então, eu parei aqui e olha o que eu encontrei. Dominóis, tá? De diversos tamanhos. Aqui tem 91 peças. Aqui tem 136 peças. Eu pensei em levar essa daqui, porque, ó, ela tem 91 peças de dominóis. Dá para jogar até 8 pessoas. Então, eu vou levar essa aqui, que dá para jogar bastante gente. E eu tenho certeza que ele vai gostar muito. E a gente vai se divertir muito jogando esse dominó aqui. E eu vou continuar olhando, porque vai que eu encontro mais algum jogo que ele joga. Pessoal, eu estou bem preocupado com o tempo, porque as minhas meia horas já estão acabando. Olha só, eu consegui a versão que vem com o jogo God of War. Ele vai gostar muito. Mas o que acontece? Eu devo ter mais uns 15 minutos só. E eu tenho que comprar mais dois presentes para o Rian. Então, eu vou deixar esse Playstation no carro e vou voltar para a loja. E eu vou ter que achar dois presentes nessa loja. Daqui a pouco eu volto com vocês. Pessoal, vim aqui na área dos jogos. Eu sei que meu pai ficou com um eletrônico. Mas eu acho que um jogo de PS5 não é tão eletrônico assim. Qual que é o problema? Eu não sei mais o que levar. Então, eu vou levar um jogo. Vou levar o GTA. Esse daqui, ó. Esse daqui, do PS5. Porque meu pai tem a intenção de comprar um PS5 para o Rian. Então, eu já vou aproveitar esse gancho. E se meu pai comprar um jogo repetido, eu não sei o que a gente vai fazer. Provavelmente, a gente vai ter que vir aqui e trocar por alguma coisa. Mas eu não tenho mais o que comprar. É sério, gente. Tá muito difícil. O meu tempo tá acabando. Então, eu vou esperar porque o moço veio abrir aqui e fica trancado. Vou esperar e já volto com vocês. Eu acho que... Esse Butterfield, que eu já ouvi falar, que é muito bom. E esse aqui, Gran Turismo 7. Eu acho que ele vai gostar. O que vocês acham? Bom, como eu não tenho tempo, vai ter que ser esses dois mil. Tomara que ele goste. Vamos lá pro caixa. Consegui o GTA do PS5. E vou levar agora. Eu tô indo pro caixa pagar todas as minhas coisas. E eu espero que eu vença esse desafio, tá? Espero que o Rian goste e que ele ache que os meus presentes são os melhores de todo mundo. Porque eu literalmente quero ganhar. Vocês sabem que eu sou competitiva. Ó, não esqueça de deixar o like nesse vídeo se você tá gostando de ver. Pera, eu acho que meu tempo realmente tá acabando. Eu tenho que correr pro caixa, meu Deus do céu. Acabamos de chegar. Gente, ó, foi cansativo. Eu nunca corri tanto na minha vida. Eu também não. Chegou a estar suada aqui por dentro e tá fazendo frio, tá? Mas eu vou entregar os meus presentes. Vamos ver se ele vai gostar, né? Vamos lá, Rian. Oi, aniversariante. Tudo bem com você? Sim. Primeiro presente. O que é isso? Bola de basquete. Porque eu vi... Não dá pra ficar. Porque eu vi você brincando assim, ó. Aí eu falei, é uma bola de basquete. Vou ter que dar uma bola de basquete pra ele. E aí, gostou, Rian? Gostei. Segundo presente. Tadã! O que é isso? Doces variados. Caraca, e tem muitos. Tem vários. Vai ficar um ano comendo doce. Três anos comendo doce. Agora a gente tem. Esse daqui não era pra estar aqui, né? Não, isso aí não. Mas ele que vai entregar os seus presentes agora. Olá! Vai, que é o nosso presente? É uma coisa que a gente gosta muito de jogar. Dominó? Dominó! Dominó gigante, olha. Mas o que é, irmão? É gigante mesmo? É. Você gostou? Eu amei isso aqui. Vocês viram, vocês vão perder. Acabou? Não, acabou. Tem um, pai. Tem um aqui. Então vai. É que o seu aerossauro não é presente. Não sei. Tadã! GTA, gente. GTA. Olha só. O eletrônico tinha ficado comigo, né, Rian? E você comprou um eletrônico? Uma coisa que tinha tão bonito, pai. Você é muito legal. Oi? Como assim? GTA. Ihhh! Ai! Calma! Não sei. A Lohane comprou por quê? Eu não tenho. Então vai, Ana. Entrega os seus. Pode entregar. Olha, eu também corri muito para encontrar os quatro presentes do Rio, mas eu consegui a tempo. Foram 30 minutos e essa missão foi feita e eu estou aqui. Cadê, mãe? Olha, aqui você já vai matar três presentes. Inclusive, você vai usar hoje, tá? Vai usar hoje, no dia do aniversário? Iê! Abre aí, Rian. Abre aí. Abre aí. Que lindo! Um conjunto para usar hoje? E a calça é do mesmo conjunto? Olha aí. Que lindo! Nossa! Comprou para mim também, Ana? E para mim? Comprou para mim? Não, só para ela. Ah! Eu cheguei para o lado do vídeo. Eu falei assim, gente, eu estou tão preocupada com o Rio, ele é que me enterrou hoje com roupa. Mas eu consegui achar. Já pegou a próxima. Nossa! E só tem três aí, acabou? E agora tem o último. O último. É o que? É o chinelo? Acho que é o chinelo. Havaiana, Havaiana? Acho que é o chinelo. Acho que é o chinelo. O que é isso? O que é isso? Será que é o chinelo? Ah, não. É o tênis. Eu conheço essa loucura aí, pai. Eu conheço essa marca. Eu conheço isso. Eu conheço. Nossa, tá. Abre aí, Havaiana. Abre aí que eu estou curioso. Ainda tem mais um. Nossa, é um adesivo. Vamos colar esse adesivo em algum lugar. Não tem arrelaão. Nossa senhora! Como é que você achou isso, mô? É caro e raro. Nossa, é raro. É caro e raro. É muito caro e muito raro. Vem, gatinha, para mim isso aí? Não. Nossa. Só para o aniversário hoje. Cadê? Mostra aí, Viga. Mostra aí, não. Mostra direito. Abre, tira aí daí. Tira aí de dentro. O que você queria. Nossa. Roda aí. Roda, vira. Eu vou usar hoje também. Vou usar hoje também? Porque eles sempre falam. Eu quero um Jordan. Eu quero Jordan. Você ganhou um Jordan. Vamos lá, pai. Vai lá. Gostou, irmão? Mesmo? Deixa eu ver mais uma vez. Ai, podia acabar em mim, hein? Que lindo. Eu acho que cabe. Nossa, não cabe não, hein? Ai, que susto, garoto. Pera aí, pera aí. Então, o jogo que eu dei tem uma explicação. Ele queria muito, gente. Ele queria muito isso. Eu queria ver se eu não consigo comprar. Foi muito difícil. Quase não conseguiu. Porque a gente foi em várias lojas, né, pai? Sim. Segura. E aí, irmão? Bata no chão. Cuidado. Que lindo. Opa. E agora? E agora? E agora o segundo? Mentira. Olha esse controle. Rocha, lindo. Lento, lindo. E mais dois jogos para completar quatro. Battlefield. Battlefield. E Grand Tourism 7. E aí, gostou, Renan? Gente, eu amo esse vídeo de todo mundo. Agora é a hora de perguntar a ele qual que ele gostou mais. Foram 12 presentes em menos de 24 horas, né? Que grupo você gostou mais? Não, a gente gostou de todas as presentes. Gostou de todas? Ah! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Gente, e o presente do Rio é o seu nome. Exatamente. Deixa o like aqui no vídeo. O comentário. Feliz aniversário também que a gente vai estar lendo todos os comentários, né? Bom, e é isso, gente. Ah, e uma coisa também. Se vocês quiserem acompanhar a nossa vida, tipo, em real life, tipo assim, ó. Na hora, vai no nosso Instagram que vai estar aparecendo bem aqui na tela. Porque a gente deu um spoiler desse vídeo lá no Instagram, tá? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.